Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto. E olha só gente, embora o Bitcoin tenha demonstrado sinais de recuperação, eu vou falar um negócio, as empresas ainda estão passando por dificuldades gigantescas, as empresas que trabalham com criptomoedas. Isso porque, embora haja uma recuperação do preço do Bitcoin e busca por patamares anteriores, ainda assim, mesmo que haja um retorno ao topo histórico, esse topo histórico teria que ser mantido por pelo menos um período de 6 meses a 1 ano para que essas empresas que gastaram as suas reservas venham a recuperar-se. E a situação ainda pode piorar bastante. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que está rolando. Antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças. Deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o segundo link na descrição, caso você esteja interessado em uma oportunidade para ganhar dinheiro no mercado das criptomoedas, é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecê-lo, acesse esse segundo link que está aí, que é o vídeo completo referente... E até compartilhando aqui algumas informações com vocês, a gente indo aqui em ordens e operações fechadas, a gente teve algumas operações por esses dias. Então vamos começar aqui a operação mais recente. Eu estou gravando esse vídeo aqui um dia antes dele ser publicado. Então ele abriu uma operação aqui no dia 23, fechou no dia 2, a gente meteu aí 1% na operação. Então essa abriu dia 23, fechou 31, essa dia 29, fechou dia 29. Dia 29 tiveram 1, 2, 3, 4 operações. Dia 28 tivemos 1, 2 operações. Dia 27 teve uma só, dia 26 não teve operação nenhuma. E eu configurei sempre para a gente ter essa métrica aí de lucro de pelo menos 1%. E aí da parte do lucro ele deixa na própria moeda que eu fiz trade. Então por consequência é um robô que auxilia muito aí no hold. Então caso você queira conhecer, acesse aí. Agora vamos compartilhar com você o que está acontecendo em relação a esse mercado. Olha aqui. Na contramão da crescente taxa de adoção global do Bitcoin, a quantidade de caixas eletrônicos físicos dedicados à conversão de moeda fiduciária em criptomoedas estão em declínio. Somente em março, 3.627 caixas eletrônicos de criptomoedas foram desativados, reduzindo o total de caixas eletrônicos a 33.727. E desde o primeiro caixa eletrônico foi lançado em 29 de outubro de 2013, há pouco menos de uma década, o saldo de caixas eletrônicos de criptomoedas instaladas e desativadas mensalmente permaneceu positivo na maioria das vezes. O que implica que o total de caixas eletrônicos de criptomoedas em todo o mundo manteve-se em aumento constante. No entanto, a tendência está se invertendo de acordo com dados do CoinATM Radar. Então aqui tem, eles atingem um determinado pico, começaram a cair. Aqui tem alguns outros gráficos mostrando também mais ou menos isso. Então, o pessoal se pergunta, mas por que cargas d'água que a gente ainda está vendo um monte de empresas fechando? Pô, o Bitcoin já começou a subir, já deu sinal de recuperação, já se movimentou justamente. Por quê? A maior parte da galera, e olha, eu converso com gente que trabalha com corretora de criptomoedas, produtor de conteúdo, criador de eventos, gente de agência de publicidade de criptomoedas e tudo, e eu vou falar um negócio para vocês. Essa alta que a gente teve, essa recuperação, não significou nada na maior parte da vida dessas pessoas. Por quê? Quem sobreviveu até agora no mercado das criptomoedas, é o quê? É a galera que guardou dinheiro de verões passados da época em que o preço do ativo estava lá em cima. Então o cara está segurando dinheiro, e esse é o meu caso também. Se você fosse considerar exatamente tudo o que eu pagava, todas as despesas que eu tinha em relação à produção de conteúdo, e se eu tivesse mantido isso durante todo esse período de baixa, de fato eu não conseguiria nem sobreviver hoje. Então, todo mundo fez corte, gente. Quase todo mundo do mercado aí fez corte. Um monte de gente alugou o escritório, fez que nem eu, alugou o escritório, foi trabalhar fora, depois viu que a grana não estava entrando, opa, vamos cortar custo. Vamos voltar todo mundo a trabalhar em casa. Estou de home office aqui, isso daqui é a minha casa, né? Embora tenha um aspecto, tenha as luzes, tenha microfone e tudo, né? Só voltei o escritório para a minha casa, voltei a produzir conteúdo de casa, fazer operações tudo de casa. E a maior parte do mercado está todo mundo assim. Então, todo mundo está enxugando ao máximo a sua estrutura para continuar sobrevivendo e, no fim das contas, dá para gerar riqueza nesse mercado? Dá para gerar riqueza, dá para ganhar dinheiro. Mas, obviamente, que você ganha mais dinheiro quando o mercado se movimenta para cima do que quando ele se movimenta para baixo. Então, por consequência, você tem que estar sempre com uma estrutura preparada tanto para um cenário positivo quanto para um cenário negativo. Então, vários produtores de conteúdo estão assim, né? Começaram a ampliar e tudo. Ah, vamos contratar editor de vídeo, vamos fazer isso aqui. Daí teve que reduzir. Corretora de criptomoeda contratou representante, contratou criador de conteúdo, investiu em publicidade, fez isso, aquilo, isso, 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 isso e aquilo. E, no fim das contas, teve que mandar todo mundo embora, teve que dispensar tudo. Por quê? Essa alta que teve aí não é suficiente nem para tampar o buraquinho do começo da dívida aí. Então, no fim das contas, essa história aí de corretora fechando e, nesse caso aqui, de caixas eletrônicos sendo removidos, é porque os caixas não estão dando lucro como antes. Então, não dá para você ficar vivendo de filantropia, viver de fazer doação para os outros. A ideia é você gerar lucro, é você gerar riqueza e só assim é que a coisa realmente vai para frente, a coisa realmente funciona. Muita gente aí está tentando acertar. Quando é que o Bitcoin vai reverter? Eu já caí nessa besteira, eu já caí nessa, mas, no fim das contas, a gente não tem como categorizar exatamente. E o mais importante de tudo, que agora, se eu pudesse pegar tudo desse vídeo aqui e resumir em um trecho, Ah, Marcos, ou então, dentro do mercado das criptomoedas, ou na vida, cara, o que a gente tem que fazer? Eu vou só falar o seguinte, gerenciamento de risco. Você estuda, cria um gerenciamento para você operar dentro disso. Ah, mas eu não sou trader, não tem problema se você não é trader. Não importa isso. O que importa é você fazer o gerenciamento de risco que pode ser usado dentro do trade, dentro de uma estratégia de hold, dentro da sua vida financeira. Você tem que ter margens de trabalho para determinar quando é que você avança e quando é que você retrocede em relação a alguns aspectos, né? Então, você tem que ter sempre mais de uma fonte de renda. Você tem que ter aí sempre uma gordura para poder queimar caso algo não der certo. Você tem que ter aí vários tipos de investimento e investir sempre em conhecimento também é bom. Então, eu, por exemplo, eu produzo conteúdo, tenho renda oriunda de produção de conteúdo, de vez em quando aparece uma publicidade no canal, alguma coisa nesse sentido. Tenho o robô de operações, tenho renda passiva, tenho, enfim, várias opções que eu sempre costumo compartilhar aqui com vocês. E no fim das contas, essa é a melhor opção possível, tá? Você diversificar seu capital, você ter uma visão macro a respeito da situação e trabalhar com o gerenciamento de risco, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.